Olha gente, olha que coisa triste aqui. Eu tenho um amigo meu que o nome dele é Pato Rouco. Aí eu hoje amanheci o dia e disse, aí Arnaldo, isso aí não aderre mais. O que foi prender o Pato Rouco? Eu digo, é tu? Eu disse, não. Eu não moro mais aqui em Teresina, não. Dois faccionados. O Pato Rouco, que é do bonde dos 40s, e o coreano, que é do PCC. Rapaz, foram buscados um lado e do outro, né? Foram presos numa operação realizada pela polícia no bairro de Seu, na zona sudeste de Teresina e no Saci, na zona sul de Teresina. O coreano dominava o tráfico no Saci e o outro na região do Grande de Seu, né? O Pato Rouco. E esse pessoal é o seguinte, eles ficam muito ricos, ganham muito dinheiro, têm um poder danado, eles têm um poder inclusive de amedrontar a sociedade, né? Só que a polícia não quer mais saber disso não, viu? Inclusive, eles foram flagrados pelas câmeras de segurança roubando. O fato é o seguinte, o crime não vai acabar? Não vai não. Os bandidos vão continuar se reinventando, se renomeando? Vão. A polícia não para. A polícia aqui no Ceará, no Maranhão, em qualquer lugar do mundo, vai sempre existir. E a polícia paga pelo contribuinte para resolver essas confusões aí. Diminui. Não acabar, não acaba não, mas vai um bocado de nego para a cadeia, né, Tony Black? A nossa equipe chega na especializada DENARC. E DENARC é apreensão, prisões, quem tem ligação com drogas. E olha como está a mesa, exatamente, do delegado Samuel aqui do departamento, que ele é o coordenador DENARC. Drogas, olha, a gente percebe crack, a gente percebe aí maconha, temos também a cocaína, balança de precisão, muito dinheiro trocado. E aí caracteriza exatamente o tráfico. E quem vai falar melhor é exatamente o coordenador geral do DENARC. Essa droga, os seus policiais, juntamente com a coordenação do senhor, fizeram esse trabalho onde, delegado? Bairro de Seu e bairro Saci, zona sudeste e zona sul da capital. Informação chegou, a investigação confirmou, foi feita essa prisão, apreensão de droga, maconha, cocaína, crack, balança de precisão. E é mais uma semana que o DENARC deixa seu impacto no enfrentamento à criminalidade. Quem são os presos nesta missão? Com tanta droga, a gente percebe nada mais, nada menos, do que três tipos dessa coisa chamada droga. Um é o pato rouco na região do Diceu. O outro é o coreano, que substituiu o Andrezinho no controle do tráfico na região do Saci. Em particular, na zona sul, uma diligência complicada, inclusive com troca de tiros. Mas a polícia trabalhou de uma maneira eficaz e conseguiu fazer a prisão sem nenhum tipo de ferimento. Delegado, eu não sei se a pergunta pode ser infantil, mas esse trabalho é sempre um trabalho planejado? Ou ele acontece ali quando a polícia menos espera? Tudo vai de acordo com o planejamento, focando na prisão do maior número de criminosos possível. Não há nada que se faça sem planejamento e não se chega a resultado algum sem planejamento. E o que nós mais temos apresentado é justamente o resultado. Em menos de três meses, 106 presos. Um marco, um recorde acontecendo aqui na história do DENARC. Zona Sudeste, Zona Leste ou Zona Norte? Onde tem mais droga na capital? Porque o senhor sabe, o senhor conhece Terezinha como a palma da mão. Não, não dá para quantificar qual zona tem mais. Mas em todas elas, o DENARC está atento e fazendo as prisões necessárias. Está aí, portanto, DENARC, mais uma vez, mostra essa mesa aí, o que chama a atenção. Obrigado, delegado Samuel, mais uma vez. Está aí a mesa, recheada realmente de muita droga. E aqui eu, ao lado do Breno, nessa matéria, exatamente para a TV Antena 10. Tudo bem, quando a polícia trabalha, a bandidagem treme. Tem que trabalhar mesmo, a gente acredita. Boa polícia, o trabalho ferrênio, o trabalho concreto. Porque, assim, se não tiver isso, como é que resolve, né? A bandidagem acha que não tem resposta, né?